Música O dia de sol fez o público lotar o templo budista em três coroas no domingo. A chegada do ano novo tibetano foi celebrada com muita música e danças sagradas. Os moradores do local protagonizaram um evento, considerado uma espécie de meditação e movimento, com a intenção de expressar o desejo de paz e harmonia para todos os seres. Música Será o próximo ano tibetano, que é o ano da ovelha, e diz que ele será harmonioso, pacífico, alegre, então, o que possa realmente ser para todos nós. Música